E salve, salve, rapadinha! Chegou a hora de alegria Vamos sorrir e jogar Tristeza não nos leva a nada Eu quase morri ali Lá, 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 lá Ei, lá, 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 lá Ei, lá, 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 lá Gordinho 13, vem aí Olê, olê, olá E vai te ensinar Olê, olê, olá A não fazer mais nada Olê, olê, olá E cadê o Lenda 10? Eu vou te explicar Você precisa emagrecer Isso deixa pra lá E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sentiram falta dos vídeos? Claro que não, né? Ninguém postou, alguém postou que sentiu falta lá no comentário? Ninguém postou, gente Então ninguém sentiu falta Mas eu senti falta de vocês, gente Vocês podem esquecer de mim Mas eu nunca vou esquecer de vocês E tá aí, galera Mais um vídeo aí Iniciando essa segunda-feira Ó, vocês veem como eu não tô jogando Tava aqui o bônus pra abrir Eu nem vi Iniciando essa segunda-feira aí Pra você que acabou de chegar Do colégio Está com a roupa Do uniforme do colégio aí Tira lá, bicho Tá andando de meia Tirou só o tênis lá E tá andando com a meia branca aí Deixando a meia encardida Ah, mas minha mãe lá vai na máquina Não, cara Encarre a meia, cara Tira a meia Coloca um chinelo Põe a bermuda Já almoçou Né Se não almoçou Eu te espero, cara Vai lá Coloca seu prato No micro-ondas Né Fez o pratinho Põe lá Pega aquele copão Opa Pega aquele copão de suco lá E vamos ver Vamos ver o que tem pra hoje aí Vamos lá Galera Eu resolvi gravar esse vídeo aqui Ó Todo vídeo eu conheço Eu resolvi gravar esse vídeo É nada O motivo desse vídeo aqui, cara É que Pelo Pelo cheiro do bacon Ixi, rapaz Será que vai dar? Vai faltar gasolina? Vai faltar gasolina? Acho que não Dá pra terminar Ah, bicho Ó Ó, bicho Ó Ó Ó Ó Friorento ali O cara põe um pinguim no nick O motivo de gravar esse vídeo aqui, cara É que O que que tá acontecendo? Eu tô vendo que o tempo tá passando Eu tô vendo que eu não tô tendo tempo de jogar Né Porque eu tô trabalhando E eu tô vendo que o Lenda 10 tá cada vez mais distante Onde eu tô? 9,64 Vamos ver Ó 500 mil Tem que fazer Ó lá Olha que legal, cara Gordinho MS Eu não sei quem é, cara Eu não tenho ele nos meus Friends Porém Porém, porém Um salve pra você, Gordinho MS Deve ser do Mato Grosso, né? Da hora Ahn Olha aí Meus amigos Só o cara, ó Lenda 13 Rafael Rafael Rafaels SC Deve ser Santa Catarina Youtuber Tem um canal, tá, cara? Ahn Esse moleque é da hora Eu converso com ele quase todos os dias Gente boa Esse Esse garotinho É da hora Acessa o canal dele lá Ahn Jovens Provavelmente Provavelmente Quase certeza aí, né? Eu não vou conseguir, cara Esse mês aqui Graças a Deus aí Eu tô trabalhando bastante Né? Ahn Tô tendo pouco tempo de jogar Eu não vou conseguir fazer os recordes que eu faço lá, né? Né? De ficar em décimo quarto Falar que vai chegar em sétimo E chegar em décimo quarto Ahn Olha Nossa famosa tela aí, ó Como eu manjo Eu converso e E não erro Ó Essa daqui pra vocês verem, ó Pra vocês verem que eu manjo da ideia Eu vou fazer certinho agora, ó Na outra ficou teoria Nessa daqui é a prática Aprenda Aprenda comigo Venham Cruza os dedos aí Aí Uhul Olha lá, bicho Ó Ô, Zeytor Ó Ó Ó Ó Aí já era Olha lá, ó Tá vendo? Eu não erro toda hora, né? Não sou burro É Um pouquinho, né? Mas não totalmente Tá vendo aí, ó Vem comigo Vem comigo que você passa de ano É, galera Não vai dar pra fazer, viu, bicho Eu tava tentando chegar em No Pelo menos no No ranking número 10 aí Eu sei que tá começando o mês, né? Mas eu já tô avisando agora Porque Embora esteja Ó A cambalhotinha do malandro Uhul O turbo É, não deu tempo O turbo Ah, não Não vou explodir o carro ali, não O turbo do gordinho É Terceiro Aí, ó Foi uma boa corrida Ahn Quer dizer Não vai dar, hein, cara Não vai dar pra eu ter aquela expressão lá De pontuação Esse mês aí Eu vou ficar meio que a desejar, né? Quer dizer Deixem aberto, né? Hoje é dia 7 Tá começando o mês Provavelmente eu consigo aí Recuperar alguns pontos aí Mas já adianto, cara No mês passado Eu joguei demais, assim Demais no meu tempo No que eu podia E não consegui, cara Foi apertado Você entendeu? Agora imagina esse mês aí Que eu tô jogando bem pouquinho Vai ser mais difícil ainda Ahn Então Então Peço aí A vocês Que representem o Brasil, cara Joguem Quem acompanha os vídeos Joga lá, bicho Quem tiver liderando aí O ranking no Brasil Porra Coloca gordinho 13 lá Dá uma força pro tio, mano Muda seu nick Põe um gordinho 13 Vai ter que jogar, né, bicho? Vai colocar gordinho 13 lá E não jogar nada E pra jogar e não jogar nada Fico eu E obrigado aí Pela presença de vocês Essa semana tá começando agora, né Eu queria mostrar isso daqui, ó Isso é importante Eu peguei, pessoal Tudo que eu não utilizava aqui De lendário Não é que eu não utilizava Mas todos esses lendários aqui, ó Que eu não pretendo atualizar agora E joguei pra reciclar, tá? Quando você coloca todos Acho que dá uma média De 27 dias É alguma coisa, né? Eu coloquei, cara Por quê? Porque eu vou reciclando de pouquinho E eu tenho pouco tempo de ficar abrindo o jogo Aí toda hora tem que colher Tem que pegar as peças lá E colocar mais peças Eu falei, bom, vamos lá Vamos ser estratégico, né? Coloca tudo que tem aí Que demora um pouquinho mais Que aí depois quando eu pegar Já fica 10 Fica 10 aí Já dá pra utilizar Legal, pessoal? O vídeo de hoje é isso daí, né, galera? Não tem muito o que mostrar, não É só mais um bate-papo É mais uma satisfação De como é que vai ser aí O decorrer do mês de maio, né? Não vai dar pra eu Eu já não Nossa Eu achei que tinha alguém chamando aqui em casa Eu já não vou conseguir Eu já não vou conseguir fazer O recorde, né? Que eu pretendo fazer Mas vamos ver Vamos ver Deixa rolar um mês aí Tá começando agora Muito obrigado Pra você Que dispôs aí De não sei quantos minutos Tá gravando Mas dispôs do seu tempo De visitar De deixar seu comentário De compartilhar Nas redes sociais Indica pra um amigo, cara Me ajuda aí, bichão Indica pro seu amiguinho Fala, amiguinho Chegou da escola Sua mãe vai brigar Sabe o que eu ia pedir pra vocês, cara? Coloquem aí nos comentários Postem no comentário a sua idade Porque aí eu consigo Eu consigo direcionar o vídeo E direcionar as piadinhas E o entretenimento Pro público De acordo com a idade Aí põe lá Eu tenho nove Eu tenho dez Eu tenho oito Eu tenho sete Acabei de nascer Eu tenho quinze Eu tenho vinte Mas fala a verdade, bicho Eu tenho trinta Gordinho, eu tenho sua idade Trinta e cinco anos Eu sou idoso Eu sou aposentado Estou preocupado Com a reforma trabalhista Se o INSS vai cortar Minha aposentadoria Eu tenho noventa anos Eu tenho cento e quinze anos Esta mensagem está sendo Clicada Escrita Por um chip Que está em meu cérebro Eles estão estudando Meu corpo Põe aí, cara Põe aí Põe a idade Se possível, né? Postem a idade de vocês aí E a gente vai trocando aquela ideia Legal, pessoal? E tamo junto Tamo junto, turma E se possível Deixa o likezão aí, né? Ô chefia Ô chefe Ô doutor Ô campeão Ô chefia Chefia é miliano, né? Deixa o like aí Que tamo junto Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau Não precisa me bater Que eu tô de bandeja Tudo com o senhor Olha aí Eu conheço aquele mato chefia E também sei quem plantou